Oi gente, hoje eu vim falar sobre o episódio que lançou de Tell House, desculpa eu tô um pouquinho atrasado, mas é isso Prometo que amanhã eu vou tentar atrasar outro feat, já como está aqui era pra ter saído antes Enfim, vamo lá, começa com os três principais, a Ida, o King e a Luz tentam pesadelos Eu particularmente achei essa parte um pouquinho pesada, gente, a Amity se virando contra a Luz e o pai da Ida, gente Mas um pouquinho antes disso, a Luz tem uma visão do Titã, então guarda isso que vai ser importante pro final A Luz percebe que é tudo um sonho e que eles não são reais, então ela acorda e acorda os outros E gente, não temos uma interação assim entre os três principais, sabe, desde a segunda temporada Faz tanto tempo que eu não vejo mais eles juntos que, meu Deus Lembrando que o colecionador está com Belos, que está no corpo do Rain, então não mudou muita coisa em questão a isso Eu vejo o Rain já tem tanto reaxi referente a isso, mas não consegue O colecionador começa a brincar de novo com o King, a Ida e a Luz e eles começam a ganhar dos jogos do colecionador Ele fica meio pra baixo, gente, eu não fiz dublado, fiz legendado, então se eu deixar alguma coisa passar Tipo, a origem do colecionador que era muito importante, desculpa Mas eu entendi o consenso, tipo, ele foi abandonado, não tinha amigos e os Titãs abandonaram ele, o povo dele abandonou ele, então compreensível, ele é carente O Pelos vai até o coração do Titã se fundir, porque ele descobriu que o Titã que ele estava, ele poderia se fundir, não sei, só segue Mostra como estão os outros personagens e mostra que esses personagens se acordaram, tudo graças a M, de Rainha e o Restonadinha, né, covenha Eu senti um pouco de falta do Hunter, ele parece meio, plé, o episódio inteiro foi isso, plé, Hunter, nossa Enfim, a Luz, aí tem o King que começa a mostrar pro colecionador todos os lugares que ele já foi, tiveram aventuras e conta histórias pra ele E eu achei até um pouco emocionante, porque revisita todos os lugares que a gente já viu na série, assim, todos, alguns dos mais importantes E aí que tá o pulo do Cátalos, se sacrifica porque o Belo, o chicante de Titã, mata ela e é isso Todo mundo fica muito bravo e vai atrás do Belos e foi uma cena bem aterrorizante, eu nunca vou esquecer isso, obrigado Disney Eu fiquei com medo, sinceramente, o Disney, você tá fazendo... Ah, mas eu lembrei, Disney não vai matar a gente Eu tinha certeza que ia ser um final depressivo, mas a partir daí eu já comecei a pensar, não vai ser Não vai ter final triste, não vai ter ilhas se juntando com o mundo da terra, não vai ter fim da magia, não Não vai ter consequências Com tanta história, o Titã, ele fala com a Luz e fala Leve meu poder e salve todo mundo temporariamente E ela... Ai, pode deixar... E todo mundo se une no final E ela volta E o legal é que a magia de Clifos que ela faz, então... E ela fica com um visual totalmente novo E eu achei lindo esse visual Porque ela não ficou com esse visual até o final, sabe, da vida dela, gente Enfim, você percebe a evolução de Gato, a um desses personagens, a Teta Luz Você percebe o quão eles se empenharam pra fazer animação, tipo, gente, até os momentos mais... Né? Tão lindos! E isso eu admiro bastante, Tell House, a animação, o padrão de animação continua perfeito do começo ao fim Como eles mantiveram esse negócio grandioso, tipo, no começo era só a Luz e o Pelos se enfrentando, sabe, mano a mano num palco E agora é um Tita gigante contra a maior maga que já existe E assim que é o fim do Pelos, minha gente, ela pega ele e arranca ele do coração que ele tava preso E é isso Eu achei a cena épica, assim, todas as cenas que tem essa Luz Eu achei tudo épico, tudo épico, 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 épico O colecionador ainda tá muito neném Gente, eu passo pano pra ele, eu passo pano pra ele Meu pano é roça com glitter Assim, a consequência que teve foi Pauline Aylos ser, sabe, destruída E uma coisa que eu adorei que o Pelos disse é que a Luz é a verdadeira vilã Ela, sabe, ele começou a falar tudo de mal dela e, gente, eu achei isso tão bom Mas aí ele morre como as bruxas, derretido por chuva Inconveniente, na verdade, mas eu adorei a cena, enfim Aí a gente descobre que esse espírito barra poder do Titã não vai continuar na Luz Ela volta a ser normal e é isso, gente Todo mundo se reencontra, reencontra seus pais E o Hunter agora vai ficar com eles dois O professor da escola, ele tirou aquele negócio da cabeça finalmente, né E todo mundo faz essas pazes, sabe Até a Luz e a M.T. tem um beijo no final, achei lindo Mostra todos eles juntos, gente Um final fofo, muito fofo Gente, o que foi isso? O colecionador dando de volta o Rui Tipo pra Lili Ai, gente, coisa mais linda Sim, aí tá, fica com o Rain de novo Então, ó, ó Teve uma consequência, sim A Luz não poder mais fazer magia Porque ela destruiu o poder do Titã Mas enfim, tudo que não se resolva em 5 minutos de cena, né, Disney? Aqui podemos ver várias referências E mostra um pouco da vida dela, se eu não for falar Porque acabou do meu tempo Mas se você quiser, eu faço um vídeo Falando sobre tudo que a Luz viveu Durante esse tempo, nessas fotos que ela tirou E mostra o futuro Onde tá todo mundo Eles arrumaram o portal Eles arrumaram a magia E eles estavam fazendo uma festa de aniversário Surpresa pra Luz Porque, ai, foi o tal dia Que você veio pra cá A gente tá comemorando isso Achei o novo design deles lindo Sabe, perfeito Cada um, gente Tá tão lindo Mas eu vou ter que admitir Eu achei que ficou muito feliz para sempre Eu não sei se era pra ser assim O final de The House Eu acho que era pra ser algo mais dramático Mas só que a Disney parrou Não sei Vamos ver Sabe, lá na frente O que aconteceu Mas esse final tá muito bom Eu tomo a nota Oito de dez Nove de dez Nove de dez Ai, eu me emocionei bastante Mas não teve muitas consequências Então, Disney O que você fez com The House? O que você fez com The House? O que você fez com The House?